Você aí, você é dona do seu próprio corpo, você sabe o que significa ter um corpo, e você sabe o que significa ter um corpo que não é seu, então vem comigo na resenha de hoje. Livro de hoje, Meu Corpo Ainda Quente, Sheila Ismaniot, querida Sheila Ismaniot, livro novo, publicado pela editora NOS, na hora da Simone Paulino, um beijo pra Simone Paulino também, feito com o apoio do Rumo do Itaú Cultural, que ela escreveu com esse apoio, e valeu a pena, o livro ficou fudido de bom. Pra quem não conhece a Sheila, a Sheila escreveu aquele livro de desesterro, que ganhou todos os prêmios possíveis e imaginários, prêmio Sérgio de Literatura, prêmio Machado de Assis Biblioteca Nacional, Jabuti e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Sheila passou o rodo aí com o livro dela, e esse aqui, cara, talvez faça o mesmo caminho, porque eu acho que esse livro aqui tem carinha de vencedor. Vamos lá. Meu Corpo Ainda Quente conta a história de uma menina, a Sheila definiu isso como um conto de fadas distópicos, porque tem muito esse era uma vez aqui, tem um era uma vez no final de cada capítulo, que meio que resume tudo aquilo que aconteceu. Então, o primeiro capítulo resume assim, era uma vez uma menina que vivia em um reino onde as mulheres não possuíam o próprio corpo e aprendiam desde pequenas a se esconderem em um canto do corpo para os homens poderem usar. Nesse reino, a morte escolhia suas vítimas entre os culpados. Se alguém morria, é porque devia ter feito algo, pelo menos esse era o que a mãe dizia para a menina. Então a mãe morre, e a menina fica sozinha. Pior ainda, a menina fica apenas com seu corpo, o bicho selvagem e perigoso que sua mãe lhe ensinou a temer. Então o livro, ele se passa, ele tem como personagem central a Jo, que é uma mulher que mora numa cidade chamada Vermelha, que é uma cidade fictícia inventada pela Sheila, mas nos diz aqui a quarta capa inspirada na Diadema dos anos 80. A Sheila é de Diadema, e a Diadema era uma cidade para desovar corpos da ditadura. Então ela cria esse universo distópico em que existe uma cidade que os corpos ficam ali amontoados na rua e boiando no rio. Então fica lá, ninguém enterra morto nenhum, os caras ficam aparecendo um monte de corpo ali no chão. E ela, a menina cresce, a Jo cresce tendo essa visão e tentando entender o que era aquele corpo morto e em contraposição ao seu próprio corpo. Então ela começa a aprender a descobrir o que é ter um corpo. E ela é criada por uma mãe, e a mãe fala para ela que o corpo dela não é dela, que é um corpo que não pertence a ela. E ela está fazendo, na verdade, aqui uma grande lição sobre o domínio sexual do patriarcado dessa sociedade, que também é o domínio patriarcal da nossa sociedade, que possui o corpo das mulheres. Então assim, o corpo da mulher não é dela de várias maneiras, você pode ler isso de uma maneira como você quiser. E como diz aqui, aquele era uma vez que eu li agora para vocês, ela ensina para a filha que existe um canto do corpo para o qual ela tem que fugir enquanto os homens usam o corpo dela, enquanto ela é estuprada. A mãe tenta esconder o corpo da Jo, chamando ela de João, porque ela acha que se der o nome de homem, as pessoas não vão perceber que ela é uma mulher. Então eu chamo ela de João. Mas a mãe dela acaba morrendo, assassinada, e ela tem que sair de Vermelha e ir para outra cidade. E nessa cidade, na cidade grande, ela vai conhecer um amor e vai tentar lidar com o amor baseado no referencial pouco emocional que ela recebeu de viver numa cidade como o Vermelha. e tentar extrair daí alguma coisa que possa ser mais do que um arremedo de vida. De maneira assim que... Ah, e a mãe também dizia que aqueles corpos que apareciam ali eram de gente que morreu e só morre quem não presta. A mãe dela dizia que só morre quem não presta. Então ela fica achando que existe uma culpa na morte, não existe vítima, só existem culpados que morrem. Também é uma maneira da mãe dela de tentar blindar ela da injustiça do mundo, enfim, das várias injustiças, de morte, de captura, capitulação e aprisionamento do corpo do outro, por parte dessa sociedade distópica que ela habita. A literatura da Sheila é composta de um pequeno universo circunscrito com alguns termos. Então a gente tem uma repetição de palavras no livro da Sheila como corpo, canto, mãe, morto, só morre quem não presta. Elementos dessa maneira que ficam revolvendo e modulando seus significados conforme a narrativa progride. E esse entendimento sobre o significado dessas palavras, que são palavras-chave do livro, acho que quem quiser ler esse livro, por exemplo, com um lápis e quiser ir sublinhando as palavras repetidas que aparecem, vai perceber um pouco esse processo da Sheila de compor um universo de palavras que são palavras importantes para uma certa identidade que para a Sheila é importante discutir. O que é a identidade da mulher numa sociedade distópica como essa, que é a nossa sociedade, de novo. Sempre vou repetir essas paradas. Com isso, ela cria uma espécie de sistema filosófico pequeno, um sistema filosófico modesto, mas ainda assim muito potente no sentido de que ele define as arestas da realidade e da identidade dessa mulher e desse corpo. O que é ter um corpo? O que é ser um corpo? O que é ter um canto dentro do corpo? O que é ser um corpo morto? O que é ser um corpo vivo? O que é juntar os pedaços de um corpo? O que é um coração? O que é um amor? E esse sistema que ela cria é, na verdade, aquela espécie de descoberta que você, enquanto pessoa preocupada com essa questão identitária, vai construir ao longo da sua vida. E a gente tem cada vez mais movimentos que se preocupam muito mais em discutir isso, discutir identidades, discutir o que leva-se as pessoas a serem, o que elas são, afinal de contas. E isso traz um certo entendimento, que é um entendimento que vem ao longo da vida. Então é um processo muito lento. Aqui, nesse universo da Sheila, que é um universo ficcional poético, uma poética da violência, do trauma e do abuso, é uma identidade desesperançosa e triste. Ela oferece, de certa maneira, uma certa redenção, mas ela é uma redenção meio solitária, a redenção da personagem, a ajuda, a cura que ela busca, acaba vindo dela mesma e não de outras fontes, de outros lugares. O que não deixa também de ser parte desse sistema que a Sheila constrói para poder pensar essa identidade de mulher. E com isso a gente tem um livro curto, poético, denso, filosófico, e que às vezes parece que está revolvendo em uma certa... Eu não sei, eu vejo o movimento desse livro como uma espiral que vai para frente. Mas ela está sempre passando pelos mesmos pontos antes de caminhar. Então ela vai indo para frente, mas vai passando. E essa literatura dela eu acho que é uma das coisas mais fortes que tem, porque quanto mais... Você sabe, você tem esse efeito, quanto mais você repete essas palavras, quanto mais você martela elas na sua cabeça, maior é o efeito de peso que essas palavras ganham, e quanto maior o peso dessas palavras, maior a reflexão que você coloca em cada uma delas separadamente. Então acho que está aí o grande tchananã do livro da Sheila, que é fazer, pontuar essas âncoras do sistema identitário que ela cria aqui no livro. Não sei se vale, acho que não tem muito por que contar mais do livro, tem uma hora que ela acha lá um amor dela, Fran. E é bem bonito, mas é difícil lidar com o amor, com os sentimentos bons, quando tudo que você conhece é sugerada, violência, etc. Então acho que isso também é uma outra coisa, como a gente se define muito pelo nosso entorno, que também, por mais que a gente tenha o nosso corpo, só que a gente, acima de tudo, nós somos crias do ambiente, e somos a soma dos nossos traumas, de alguma forma. Mas, como diria Pareto, a rigor seria isso. Está aqui o livro da Sheila, Meu Corpo Ainda Quente, publicado pela editora Nossa. Dá um help para a gente no Catarse, se inscrevam no canal, comentem sobre Sheila Esmanioto, identidade, Meu Corpo Ainda Quente. Dei a orelha assinada pela Marcia Tiburi, achei bem massa. Marcia Tiburi endereça as leitoras do livro, que ela entende que é um livro acima de tudo feminino. Então, está aí massa para caramba. Se inscrevam no canal, dão um joinha, vamos comentar aí sobre o que vocês quiserem. Um abraço, galera, e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho